O curso desta semana é sobre ações eleitorais. As aulas são ministradas pelo professor Alessandro Costa. Ele fala sobre impugnação ao registro de candidaturas, ao mandato eletivo, investigação judicial eleitoral e muito mais. Você vê agora o Saber Direito. Olá, meu nome é Alessandro Costa, eu sou mestre em ciência política e especialista em direito eleitoral. Estamos continuando nosso curso sobre ações eleitorais que têm o condão de caçar um registro de candidatura, um diploma ou até mesmo um mandato eletivo. Essas ações eleitorais previstas na Constituição Federal ou nas leis eleitorais, seja ela a Lei das Eleições, a Lei Complementar 6490, as leis que ordenam o procedimento e criam objetos, criam instrumentos capazes de manter o cidadão com a segurança jurídica de que o candidato eleito, se tiver participado de algum ato ilícito, poderá ser objeto de uma dessas ações e daí perder o seu mandato, perder o seu diploma e até mesmo se tornar inelegível. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o registro de candidatura, nós falamos sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo e falamos sobre a ação de investigação judicial eleitoral. Como eu disse, fazem parte essas ações de um arcabouço legal que visa estabelecer a normalidade das eleições. Estou falando do fato de que, em muitas oportunidades, propostas de governo, ações de governo, são deixadas de lado, são escanteadas e tomam o lugar dessas propostas, tão somente benefícios trocados entre um candidato e o eleitor. Essa prática nefasta e abusiva é também combatida por essas ações. É preciso que o pleito eleitoral, é preciso que a corrida eleitoral seja permeada por oportunidades iguais a todos os candidatos. com oportunidades de apresentar propostas e que o eleitor, livre de qualquer vínculo de benefício, livre de qualquer benesse, escolha o seu representante a partir dessas propostas e não dessas benesses. Na aula de hoje, vamos falar acerca do recurso contra a expedição de diploma, o R-SED, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, mais um instrumento apto a apear do cargo aquele candidato que não agiu com a boa-fé necessária para se estabelecer na gestão para que ele possa assumir um cargo público. Nesse mistério, lembre-se que já falamos aqui das novidades ao longo do tempo e do amadurecimento dos instrumentos que podem manter essa festa democrática, esse regime democrático cada vez mais comprometido com a verdade e com a normalidade. E ainda assim, com a clareza para que o eleitor tenha claro quem foram os eleitos, como foram eleitos e como participaram desse pleito. Nesse sentido, a Lei Complementar 135, de 2010, chamada Lei da Ficha Limpa, muito contribuiu e é um dos avanços que teve mais repercussão junto ao cidadão. Mas não para por aí. É preciso que busquemos cada vez mais instrumentos para manter a confiabilidade do sistema eleitoral, do processo eleitoral e que, cada vez mais, candidatos que não tenham as condições necessárias para participar de um pleito eleitoral sejam alijados, sejam escanteados, impedidos de participar por conta dos seus malfeitos em situações anteriores. situações essas que, previstas, seja na Constituição ou na Lei Complementar 6490, a chamada Lei das Ineligibilidades, essas situações relacionadas, caracterizadas, normatizadas, de modo a que fique muito claro que aquelas situações não serão admitidas e que poderão ensejar caso haja um registro de candidatura o seu indeferimento. Digo isso porque, em muitas situações previstas no ordenamento jurídico, é muito claro o objeto a ser perseguido. Digo, por exemplo, aquele membro de um órgão profissional que tenha sido excluído, a título de exemplo desse órgão profissional, por uma sanção, uma punição, ele vai estar impedido, salvo se conseguir reverter essa situação de participar de um pleito. veja bem, até onde a Lei da Ineligibilidade quis alcançar, até mesmo nessas situações que dizem respeito a uma matéria interna de um determinado grupo de profissionais. Posso dar como exemplo, por exemplo, os médicos. Suponha que o médico, ele seja objeto de um processo disciplinar pelo seu conselho, ao conselho em que ele está inscrito. Se a sanção for a exclusão desse médico, esse médico passa a estar excluído da possibilidade de participar de um pleito. O que se quer, então, é que pessoas qualificadas e probas possam se voluntariar para participar das eleições. E não pessoas que tenham contra si, no passado, alguma denúncia, alguma comprovação de que não pode ser um bom gestor porque não tem a chamada ficha limpa. E quanto a isso, e quanto a isso, é importante ressaltar que não é necessário que essa irregularidade, que essas atitudes ilícitas tenham sido objeto de um trânsito em julgado num processo. A condenação em segunda instância ou por um tribunal colegiado, ou o trânsito em julgado de uma decisão monocrática de primeira instância, por si só, já garante a ineligibilidade. Não é necessário trânsito em julgado em última instância. Então, decisões monocráticas que estabeleceram algum tipo de ineligibilidade, sendo essa decisão monocrática uma decisão definitiva porque transitou em julgado, mesmo sendo monocrática, ou seja, de um juiz, não de um colegiado, ela enseja naquele profissional ou naquele cidadão a ineligibilidade. Mas, se esse candidato, ele teve uma condenação que ainda não transitou em julgado, ainda cabe recurso, mas essa condenação, por exemplo, uma condenação por um crime, um crime relacionado, um crime, por exemplo, contra a vida, contra a dignidade sexual, previsto na lei complementar 6490 como um dos ensejadores de ineligibilidade. mesmo cabendo o recurso, a decisão que o condenou neste crime, mas sendo essa uma decisão colegiada, ele já estará ineligível. O que se quer dizer quanto a isso? Que, no momento em que esse candidato vá fazer o seu registro, no momento em que ele apresenta a sua candidatura e, posteriormente, quando for publicado o edital, dando publicidade aquela candidatura para os cidadãos, para a sociedade, para os legitimados para impugnar esse registro, quando houver essa publicidade, nascendo aí o momento para impugnar, essa ineligibilidade, a qual ele está condenado, tem que ser arguída. É no momento do registro de candidatura que ineligibilidades que já existem até esse momento, devem ser arguídas, devem ser apresentadas, devem ser levadas ao conhecimento do magistrado, dentro de um processo, exatamente no processo de registro de candidatura, no caso da impugnação ao registro de candidatura. Mas há situações em que essa ineligibilidade ainda não existe no momento do registro de candidatura. Esse candidato ainda não teve contra si uma decisão colegiada ou uma decisão monocrática transitada em julgado, que lhe dá a sanção de ineligibilidade, que lhe dá a característica de estar ineligível. A grande questão é, quando essa ineligibilidade sobrevém após o registro de candidatura, em que momento e por qual instrumento eu posso alegar essa ineligibilidade para obstar, para cessar a pretensão desse candidato, que não merece, que não tem os critérios necessários, que não tem a ficha limpa, que momento eu posso apresentar e com qual instrumento eu posso apresentar alguma ação que possa caçar-lhe esse direito. Antes do registro, havendo a ineligibilidade, o momento a se arguir essa ineligibilidade é nos cinco dias que sucedem a publicação do edital com o nome desse candidato. Porém, essa ineligibilidade não existindo, no momento do registro de candidatura, não há que se falar em impugnação ao registro de candidatura. Não há o que se impugnar. Passado esse momento, deferido o registro, suponha que esse candidato, que está respondendo a um processo criminal, por exemplo, crime ambiental, que é também um dos crimes relacionados à lei complementar 6490, cuja condenação pode ensejar a ineligibilidade, vamos dizer que esse candidato, que no momento do registro da candidatura não tinha acontecido ainda a decisão colegiada, passa a ter agora, logo após o deferimento do registro de candidatura, uma decisão colegiada, dizendo que ele é ineligível. Ué, mas ele já teve o registro dele deferido. Como fazer nesse caso? A previsão que instrumentaliza a possibilidade de perseguir a verdade desses fatos, e em sendo reais e verdadeiros, caçar o mandato ou diploma desse candidato, é exatamente a prevista no artigo 262 do Código Eleitoral, o recurso contra expedição de diploma, que aduz que, nos casos em que houver ineligibilidades constitucionais ou supervenientes ao registro de candidatura, e também na falta de condições de elegibilidade, um instrumento apto a obstar esse registro de candidatura, é o recurso contra a expedição de diploma, R-SED. Mas qual a diferença, então, do R-SED para a AIRC, ou seja, a ação de impugnação ao registro de candidatura? É exatamente o momento em que vão ser manejadas essas ações. Veja, como eu bem disse, no momento que esse candidato fez o seu registro, não havia contraído nenhuma ineligibilidade. Se houvesse essa ineligibilidade, sendo uma das ineligibilidades previstas na lei complementar 6490 e não na Constituição, as ineligibilidades previstas na lei complementar 6490 devem ser apresentadas sob forma de impugnação ao registro de candidatura no momento em que ele apresenta o registro. Se elas já existem, esse é o momento de apresentar a impugnação. Entretanto, se essa ineligibilidade for constitucional, se a ineligibilidade estiver prevista na Constituição brasileira, mesmo que não apresentada neste momento, ela poderá ser apresentada três dias depois de diplomado esse candidato. Uma vez eleito, ele vai participar da cerimônia de diplomação. Essa cerimônia, como já falamos aqui, diz respeito à formalização de que aquele candidato foi eleito, ele tem os requisitos necessários para ser diplomato e, a partir daí, tem o direito de assumir aquele mandato. Essa é a cerimônia de diplomação. A partir dessa cerimônia de diplomação, esse candidato, que tem uma ineligibilidade constitucional, por exemplo, ele é analfabeto, é uma ineligibilidade que está prevista na Constituição. Artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, por algum motivo, ele sempre foi, mas no momento do registro da candidatura, que era um momento para se impugnar aquele registro por conta dessa ineligibilidade, não foi feita essa impugnação. Mas por tratar-se de uma ineligibilidade prevista na Constituição, é possível manejá-la em sede de recurso contra a expedição do diploma. E para falar um pouco mais e aprofundarmos sobre isso, eu peço primeiro a participação do nosso primeiro amigo ou amiga, que vai nos trazer uma pergunta acerca do tema. E vamos a ela. A pergunta nos oportuniza falar um pouco sobre competência para julgamento de R-Sede. O R-Sede tem uma peculiaridade. O recurso contra a expedição de diploma, diferentemente das ações que vimos até agora, ela tem uma característica de não ser julgada pelo próprio órgão que faz o trâmite do registro daquele candidato, mas pelo órgão imediatamente superior. O que eu quero dizer é o seguinte, um R-Sede contra um prefeito cujo registro é tramita e é julgado no juízo eleitoral, o R-Sede contra esse candidato à prefeitura vai ser apresentado no juízo eleitoral, mas ele vai ser julgado na instância imediatamente superior a ele, ou seja, no TRE, não no juízo eleitoral. Então, suponha que o prefeito de uma cidade X, vamos, o Brasil é tão imenso, um prefeito de um município, de um dos municípios de Minas Gerais. O candidato a prefeito desse município tem contra si um R-Sede, um recurso contra a expedição de diploma, ele foi eleito, esse recurso foi apresentado até três dias após a diplomação, ele está consubstanciado numa inelegibilidade que é superveniente, ou seja, que ela ocorreu depois do registro de candidatura, uma condenação em segundo grau, em segundo grau ou em colegiado, após o seu registro de candidatura ser deferido, por exemplo, e aí, até três dias após a diplomação, foi contra ele apresentado o R-Sede. Esse R-Sede, ele vai ser apresentado lá no juízo eleitoral, porque o candidato é prefeito. O registro de candidato é prefeito é no juízo eleitoral que ele vai tramitar, mas, então, somente para ser instruído, para que haja ali as contrarrazões e a instrução desse recurso contra a expedição de diploma, ali na primeira instância, mas, imediatamente, esse R-Sede, ele vai subir para ser julgado no TRE. Assim também é no caso de um R-Sede contra um governador. Suponha que um determinado governador, em algum momento, um governador do estado do Amapá, ou do Maranhão, ou do Piauí, que haja contra ele um recurso contra a expedição de diploma. Esse recurso vai ser apresentado no órgão que fez o registro de candidatura, que tramitou o registro de candidatura, qual seja, Amapá, ou no Maranhão, ou no Piauí, respectivamente. Só que ele vai ser instruído ali e encaminhado imediatamente para o TSE. Então, o recurso contra a expedição de diploma de candidato a governador vai ser julgado no TSE. Por conta disso, não há uma instância eleitoral superior ao Tribunal Superior Eleitoral. Não há. Não há como apresentar um R-SED no TSE para que outra instância eleitoral superior a ele julgue o R-SED. A partir daí, julga, determinou a jurisprudência que não cabe recurso contra a expedição de diploma ao cargo disputado de presidente, vice-presidente da República. Porque não há uma outra instância superior em matéria eleitoral para julgar esse R-SED. No caso de prefeito, há uma instância superior, TRE. Ele é apresentado no juízo eleitoral, o TRE vai julgar esse recurso contra a expedição de diploma. O TRE é correspondente ao estado em que aquele candidato a prefeito está disputando. No caso de governador, também há uma instância superior ao TRE. É o TSE. Então, o recurso contra a expedição de diploma governador será julgado pelo TSE. Ele será apresentado no TRE, mas julgado no TSE. Contra governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual, todos esses têm os seus registros tramitando no TRE. Por conta disso, apresenta-se o R-SED no TRE, mas a instância imediatamente superior é que vai julgá-lo. No caso, o TSE. Por conta disso, repisando, não há, segundo a jurisprudência, a possibilidade de se apresentar recurso contra a expedição de diploma contra o cargo eletivo de presidente e vice-presidente da República. esse R-SED não seria julgado pelo STF. Obviamente, que eu não estou aqui inadmitindo que haja possibilidade de outros instrumentos processuais que possam chegar ao STF. O recurso extraordinário, obviamente, vai ser apresentado no TSE no prazo de até três dias e vai ser julgado pelo STF. Porque eu estou dizendo que o recurso contra a expedição de diploma não o será. Isso tem também uma explicação. Embora tenha essa nomenclatura recurso contra a expedição de diploma, a natureza do R-SED não é de recurso. É de ação autônoma. Não é recorrendo de alguma outra decisão. É apresentando argumentos para a criação de uma ação. Então, não é um recurso na acepção de estar recorrendo, de estar pedindo uma segunda análise numa outra instância. Não. É a ação originária. É uma ação autônoma que diz respeito à cassação desse diploma ou, eventualmente, se esse recurso for julgado. Já quando esse candidato estiver no exercício do seu cargo, também caçar-lhe o mandato. Mais uma vez, é importante informar que há sim essa possibilidade. No caso do recurso contra a expedição de diploma, ainda mais, de que um candidato que tenha contra si um recurso contra a expedição de diploma, que ele permaneça no exercício do cargo. Porque o recurso contra a expedição de diploma, mesmo que deferido, o recurso apresentado desse deferimento, ou seja, dessa condenação desse candidato, tem a teor do Código Eleitoral, a previsão do artigo 262 desse recurso contra a expedição de diploma, traz também a possibilidade, a possibilidade não, a clareza de que os recursos em cima de R-SED têm efeito suspensivo. Vamos lembrar o que é o efeito suspensivo? É exatamente essa possibilidade de suspender, de não se executar uma sentença enquanto não for julgada definitivamente essa situação. No caso do R-SED, vamos verificar o seguinte, um determinado candidato a prefeito de um município tem contra si apresentado um R-SED. A partir daí, esse R-SED é julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Lembre-se, ele é recebido pelo juiz eleitoral que faz o trâmite do registro de candidatura, mas ele é julgado pela instância imediatamente superior, julgado em primeira análise. Não houve julgamento do R-SED pelo juiz eleitoral. Ele encaminha para o TRE. E vamos dizer que o TRE, analisando o objeto desse recurso contra a expedição de diploma, verifique que houve assim, não, realmente existe aqui uma inelegibilidade que não garante a esse candidato a possibilidade de disputar o pleito. Essa inelegibilidade deve impedir que ele seja um candidato apto a disputar as eleições. E assim, entendendo, essa decisão do TRE não tem efeito imediato. Essa decisão do TRE, se não houver o trânsito em julgado, e aí já podemos até avançar dizendo que o recurso cabido seria de três dias, seja ele recurso especial eleitoral para o TSE ou recurso ordinário para o TSE, não caberia ali a possibilidade de se estender esse prazo de três dias. Três dias para recorrer. Recorrendo dessa decisão, o candidato pode continuar exercendo o seu mandato, porque ele é provido do efeito suspensivo. Um recurso em cima do R7 é provido de efeito suspensivo. Enquanto não vier uma decisão definitiva, nesse caso, o candidato que tenha logrado êxito nessa eleição e que tenha assumido o seu cargo de gestor, ele vai poder continuar assim com as suas atividades. Esse recurso então vai ser encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral que em matéria eleitoral dará a sua última análise, dará a decisão. Mais uma vez, convém ressaltar há a possibilidade de que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral seja objeto de um recurso extraordinário para o STF em havendo matéria constitucional ali a ser debatida. Mas a regra é que a decisão meramente especificamente eleitoral tenha como sua última instância o Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente questiona essa situação de uma decisão finalmente que acontece em um determinado processo, mas ela não é provida de imediata execução. Essa execução está obstada, ela está pausada por conta de efeitos como esse, o efeito suspensivo. No caso do R-SED, o efeito suspensivo já está intrínseco ao recurso apresentado em cima do recurso contra a expedição e diploma. Muitos doutrinadores justificam essa situação por ser de caráter muito severo, ou seja, apear um candidato eleito por conta de decisões judiciais deve ter um embasamento muito criterioso para que se evite a alternância do poder, ou seja, retira-se um candidato do seu cargo, depois ele consegue em sede de recurso na instância superior voltar ao cargo. aí uma alternância de poder, uma alternância no cargo que não deve ser na maioria das vezes salutar para aquela população. O prefeito A foi eleito, mas aí ele foi cassado por determinação judicial eleitoral, que cabe recurso ainda, ele é cassado tem que sair do mandato, o prefeito B assume. Depois o prefeito A consegue reverter a situação dele na instância superior, ele volta. Mas aí no TSE vem uma outra decisão dizendo que ele tem que ser realmente cassado. Essa alternância do poder não seria salutar. Os projetos que estão sendo tocados pelo prefeito ou pelo seu substituto, eles tendem a ficar estagnados. Alterna de um prefeito para outro. Um prefeito tem a intenção de tocar o projeto anterior, o outro não. e aí obviamente que o município poderia ser prejudicado. Então nesse caso do recurso contra a expedição de diploma há sim um efeito suspensivo já que faz parte do recurso apresentado contra essa ação eleitoral. Vamos agora apresentar mais uma pergunta pertinente ao tema recurso contra a expedição de diploma um recurso como já vimos capaz inclusive de caçar o mandato de um candidato que eventualmente tenha sido eleito. Vamos aí. Presidente da República for condenado por um R7 quem assume o cargo é seu vice-presidente? A pergunta é referente à sucessão dos cargos a partir de uma condenação em R7 e acabamos de dizer que no caso do presidente da República e do vice não caberia um R7 mas no caso da pergunta se refere a um governador e a pergunta é bastante clara e merece um detimento porque há alguma peculiaridade que pode passar desapercebida. Bom o governador é objeto de um recurso contra a expedição de diploma esse recurso contra a expedição de diploma ele é provido por conta disso esse governador deve perder o seu mandato mas há aí um detalhe que já foi mencionado em aulas anteriores esses recursos que tem como objeto a cassação do mandato se eles forem apresentados contra uma chapa majoritária ou seja uma chapa cujo cargo a ser disputado é um cargo majoritário e aí voltamos a ele quem são esses os cargos majoritários presidente da república vice-presidente da república governador e vice-governador senador e prefeito são cargos chamados cargos majoritários dessa forma sempre que se apresenta uma ação eleitoral contra um desses cargos tem que fazer parte também dessa ação como polo passivo necessário o seu vice porque o patrimônio dele também o patrimônio político dele também vai ser alcançado o que eu estou querendo dizer com isso é que havendo provimento de uma ação como essas e no caso aqui do R7 que vai caçar o mandato desse disputante de um cargo majoritário se lhe for caçado também será caçado do vice bom isso merece um pouco mais de detalhamento há um princípio eleitoral chamado da unicidade da chapa majoritária isso quer dizer que prefeito e vice governador e vice presidente e vice e suplentes de senador e o próprio senador eles constituem uma chapa única que não pode ser fragmentada havendo contra então esses candidatos uma age uma aim ou agora como estamos estudando um R7 julgado procedente o patrimônio que vai ser caçado não é só daquele que foi objeto da ação mas também do seu vice e vice-versa estou dizendo o seguinte imagine que tenha uma chapa única composta por um candidato a senador e dois suplentes e contra o segundo suplente seja apresentado no R7 qual que é a sanção do R7 é a caçação desse diploma e a caçação eventualmente do mandato se esse parlamentar já estiver no exercício mas espera aí o parlamentar que está em exercício não foi aquele alvo do R7 o alvo do R7 foi o suplente o segundo suplente ainda por cima ok mas por conta desse princípio que a chapa é única em sendo maculada em uma das suas partes o todo vai ser prejudicado e nesse caso esse senador mesmo que não tenha contra ele apresentado os atos não tenham sido realizados contra ele pode ser sim que ele tenha o seu mandato cassado por conta que um dos membros da sua chapa que é majoritária e portanto indivisível tenha cometido irregularidades a mesma coisa no caso do governador do R7 como foi a pergunta aqui o governador foi objeto de um de foi imputado a ele situações que vão ensejar a apresentação do R7 ou seja esse governador tem uma ineligibilidade constitucional ou tem uma ineligibilidade que ocorreu após o registro de candidatura porque que eu sei que foi após o registro de candidatura porque se estamos falando de R7 é após o registro de candidatura porque se fosse antes essa ineligibilidade tinha que ser apresentada no momento de impugnar esse registro onde falta uma condição de elegibilidade e por conta disso seu adversário manejou um recurso contra expedição de diploma comporar o polo passivo necessário é o liso consórcio passivo necessário desse R7 também o seu vice porque deve ser dado a ele a oportunidade de se defender de defender o governador porque se o governador for cassado ele vice também será assim sendo provendo o R7 sendo cassado o registro desse governador será cassado tão somente o registro do governador ou da chapa como eu disse agora há pouco a chapa indivisível será cassada então não há possibilidade nesse caso de que o seu vice assuma bom e como é que vai ser feita então a situação a própria legislação eleitoral diz que havendo essa anulação dos votos porque cassado o registro o diploma haverá essa anulação desses votos desse governador e aí surgem duas situações no caso do governador essa cassação ensejará uma nova eleição ensejará uma nova eleição porque a maioria absoluta dos votos uma vez cassados elas ensejam que deve ser determinada novas eleições e aí vem agora uma situação que adveio a partir da incidência da mini reforma eleitoral 13.165 de 2015 a constituição diz que essa eleição se ocorrer no primeiro bienio do governo desse gestor desse mandatário ela será de forma direta se essa cassação ocorrer no segundo bienio essa eleição ocorrerá de forma indireta a mini reforma eleitoral aduz que havendo então a cassação desse mandatário a eleição será sempre da forma a nova eleição será sempre da forma direta excepcionando-se se essa cassação ocorrer no período de até seis meses do fim do mandato desse governante então até seis meses se a cassação ocorreu até seis meses do fim do mandato já no segundo bienio mas faltando menos de seis meses para o fim do mandato a eleição deverá ser de forma indireta a câmara a assembleia legislativa no caso do governador deverá fazer realizar a eleição indireta quem será o mandatário para cumprir o restante daquele mandato mas não sendo nesse período a eleição será sempre direta a doutrina severa que o dispositivo constitucional não foi ferido porque trata ali parte da doutrina pelo menos aduz que ali se trata de impedimentos não eleitorais de cassação de votos mas por exemplo a morte do governador e do vice-governador em ocorrendo essa morte do governador e do vice-governador no primeiro bienio realizar-se novas eleições de forma direta ocorrendo esse falecimento esse impedimento no segundo bienio do mandato aí a eleição será também feita de forma indireta então essa parte da doutrina aduz que a constituição continua asseverando nesse mistério no caso de impedimentos que não sejam eleitorais oriundos da anulação de votos provenientes do que está disposto no artigo 224 do código eleitoral a anulação dos votos matéria eleitoral no outro caso impedimentos que fogem a esfera eleitoral o falecimento de prefeito junto e vice conjuntamente nesse caso tem que realizar novas eleições no caso da esfera eleitoral é outra situação a anulação de votos não é por impedimento extra eleitoral nesse caso a partir da lei 13.65 2015 a eleição será sempre a nova eleição será sempre direta exceto se faltarem seis meses para o mandato e aí sim será para o fim do mandato e aí sim será realizada de forma indireta veja as implicações que uma ação eleitoral repercute a partir das pretensões dos candidatos todo um projeto político pode ser obstado por conta do manejamento desses instrumentos legais previsto na legislação ou na constituição a AIME por exemplo é uma ação de impugnação do mandato eletivo que está previsto no texto constitucional artigo 14 parágrafo 10 e 11 da constituição veja o alcance e a potência que essas ações eleitorais podem trazer ao cenário eleitoral em disputa nunca é demais ressaltar que isso essas ações e o provimento dessas ações o fortalecimento desses instrumentos tem provido exatamente da necessidade de instrumentalizar o Estado para que a nossa democracia seja cada vez mais robusta e privilegiada ao longo de todas as nossas aulas até agora eu fiz questão de ressaltar que atividades como abuso do poder político abuso do poder econômico uso indevido de meios de comunicação corrupção fraude ineligibilidades que já estão comprovadas falta de condições de elegibilidade tudo isso deve ser matéria de impugnação lato senso de uma forma geral das pretensões de registro de candidatura daqueles que não detêm esses critérios não podemos admitir que esses candidatos que não detêm a ficha limpa que não consigam comprovar o mínimo necessário o que se pede é o mínimo necessário o que se pede é que o gestor que se apresente para governar um município um estado o país ou mesmo aquele candidato que seja o responsável que se avora na disputa de um cargo onde ele terá a imensa responsabilidade de apresentar projetos de lei que podem mudar o destino de uma nação o futuro de uma nação seja ela no ramo de educação saúde segurança que esse candidato ele detenha o mínimo de probidade garantido pela legislação que aduz sobre inelegibilidades que ele não seja um ficha suja como a própria sociedade sabiamente apelidou aqueles que não conseguem comprovar comprovar a partir inclusive de um contraditório não estamos falando aqui de um processo que tramita sem contraditório sem defesa muito pelo contrário todas essas ações detêm em si mesmas prazos e procedimentos que garantem a ampla defesa então não se pode alegar que houve um cerceamento de defesa de defesa previsto no próprio texto legal não muito pelo contrário o próprio texto legal prevê todas as possibilidades de defesa todas as possibilidades que aquele candidato ao qual foi imputado uma irregularidade possa se defender a partir dessa defesa ele pode afastar essa sanção que como vimos até agora em regra diz respeito inclusive a cassação seja do registro desse candidato seja do diploma que ele conseguiu oferir após participar do pleito porque foi eleito seja até mesmo do seu mandato uma vez que esse candidato já assumiu aquele posto ao qual foi eleito e está exercendo aquele cargo então mais uma vez o recurso contra a expedição de diploma que não é um recurso é uma ação autônoma vem trazer e vem preencher lacunas vem preencher uma lacuna que seria existente se por um acaso não houvesse a previsão legal desse instituto naquele caso por exemplo de uma ineligibilidade que sobreveio após o registro de candidatura até o registro de candidatura ok eu posso apresentar a ineligibilidade desse candidato no momento em que ele registrou a sua candidatura e foi publicado o edital eu posso ir lá eu quando digo o legitimado ministério público partido político coligação e os outros candidatos o cidadão pode a partir do exercício do ministério público pode levar ao ministério público essa informação de que ele é ineligível e o ministério público pode impugnar esse registro de candidatura ou o cidadão pode apresentar a notícia de ineligibilidade junto ao juiz eleitoral que está julgando aquele registro de candidatura e a partir daí com base nesta notícia do cidadão aquele juiz pode impugnar esse registro de candidatura mas isso é quando essa ineligibilidade ela advém antes do período de julgamento do registro de candidatura se essa ineligibilidade viesse a acontecer dois dias depois do deferimento do registro de candidatura em que momento nós poderíamos evitar que essa candidatura prosperasse o R7 tem então esse mistério de preencher essa lacuna e a partir do momento que não cabe mais a impugnação ao registro de candidatura mas sendo o caso ainda de ineligibilidade superveniente a esse momento ou uma ineligibilidade constitucional prevista na constituição ou até mesmo uma falta de condição de elegibilidade que isso seja apresentado no R7 mais uma vez é o momento daquela participação muito pertinente dos nossos amigos e amigas quanto as perguntas essas perguntas que são direcionadas ao debate de ações eleitorais e vamos imediatamente a mais uma delas qual é a diferença da ação de impugnação ao registro de candidatura e o R7 a pergunta diz respeito as sutilezas dessas duas formas de se impugnar uma candidatura que está macuada com a impossibilidade de prosperar porque ela não reúne os requisitos mínimos necessários ou essa candidatura não reúne uma das condições de elegibilidade e não é uma ou outra são todas todas as condições como já falamos aqui previstas no artigo 14 parágrafo 3º da nossa constituição federal entre elas a idade mínima para assumir um cargo a filiação partidária o alistamento eleitoral a nacionalidade brasileira nato ou naturalizado essas condições de elegibilidade tem que ser todas elas cumpridas não assim conseguindo o candidato fazê-lo pode ser impugnado mas a pergunta diz respeito exatamente isso se tanto a ação de impugnação ao registro de candidatura como o R7 tem o mesmo objeto ou seja inelegibilidades e condição de elegibilidade o que diferencia uma da outra e aí o nosso amigo nossa amiga é há de prestar atenção que conforme já comentamos aqui o que vai diferenciar a apresentação de um a outro instrumento é exatamente o momento em que se percebe em que se materializa essa inelegibilidade eu estou dizendo o seguinte se a inelegibilidade foi feita ocorreu antes do registro desse candidato essa inelegibilidade sendo ela não infraconstitucional ou seja não constitucional não é uma das inelegibilidades previstas na constituição não é a inelegibilidade por exemplo do analfabeto do inalistável não é a inelegibilidade reflex como chamamos previstas prevista no artigo 14 parágrafo 5º da constituição que diz que na jurisdição da candidatura por exemplo de um governador não vão poder se candidatar a cargos dentro daquele estado nem um parente até segundo grau desse governador é uma inelegibilidade mas essa inelegibilidade está na constituição essa inelegibilidade ela pode ser apresentada tanto no momento da impugnação ou registro de candidatura como por ser uma inelegibilidade constitucional pode também ser apresentada lá no momento do R-7 três dias após a diplomação desse candidato então imagine que um dos motivos que vão ensejar essa inelegibilidade que esteja previsto na nossa constituição ele não foi apresentado não foi impugnado no momento do registro de candidatura quando é dado aos legitimados impugnarem essa candidatura nesse momento não foi feito mas por essa inelegibilidade tratar-se de uma inelegibilidade constitucional ainda poderá ser aduzida no prazo que sucede três dias da diplomação em sede de R-7 recurso contra a expedição diploma nesse sentido convergem tanto a IRC quanto a R-7 mas digamos que essa inelegibilidade não é constitucional então haverá uma grande diferença se ela não é constitucional tem duas situações a primeira é que se essa inelegibilidade aconteceu antes do registro de candidatura ela só poderá ser arguída no momento da impugnação ao registro de candidatura se não for no prazo de cinco dias após a publicação do edital não restará mais oportunidade para que seja aduzida no recurso contra a expedição diploma porque já existia no momento do registro e não sendo constitucional o único momento é aquele já se essa inelegibilidade aconteceu depois do registro de candidatura ela é superveniente a esse registro poderá ser aduzida em sede de registro de recurso contra expedição diploma essa diferenciação o momento em que essa inelegibilidade pode ser apresentada bom na aula de hoje falamos sobre o recurso contra expedição diploma e a partir daí falamos dos fundamentos da previsão legal artigo 262 do código eleitoral falamos do objeto que deve ser perseguido pelo recurso contra expedição diploma que é a inelegibilidade constitucional ou superveniente e as condições de elegibilidade falamos sobre os legitimados e a competência para que cada recurso contra expedição seja julgado e falamos inclusive da sanção do recurso contra expedição diploma a sanção consignada na cassação desse mandato além dessa cassação do mandato eventualmente a inelegibilidade que estamos falando ao longo de todas as aulas a inelegibilidade daquele candidato que tiver sido condenado com base no recurso contra expedição diploma mas eu aguardo você ainda para a nossa próxima aula a última aula onde trataremos das representações eleitorais que podem ensejar cassação de registro diploma ou mandato de um candidato obrigado e até lá ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma